Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre testemunho na vida do Cristo. O que é um testemunho? É exteriorizar uma boa aparência, o crente, então vou botar um terno, uma gravata, um sapato, vou dar glória a Deus, aleluia. Às vezes, se pensar em botar a Bíblia Sagrada, na versão Almeida atualizada, debaixo, eu sou assembleano, então faço tudo isso. Mas isso, às vezes, cria rótulo. Então, quando você vê uma pessoa um pouco diferente, você vê pessoas até de fora da igreja, que nunca tiveram contato com ele, ué, esse cara está todo assim, mas não é crente? Como é que ele está todo assim, todo tatuado, com Rastafari, pregando? Tem um Jonathan, que de vez em quando eu trago ele aqui no Antenados, e ele é loucão, ele tem alargador, todo tatuado, todo dread, não sei o que, e o pessoal não engole ele. E ele é um crentão, ele vem aqui, prega bem. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de testemunho tatuado, Rastafari, diferente. E para falar um pouco e responder essa pergunta, eu recebi ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, do Ministério Águas Purificadoras e Paciência e Pós-seus Silas. Bem-vindo, Antenados. É difícil, pessoal, entender um outro rótulo de crente, a não ser o Assembleiano. O senhor com um bom Assembleiano? Obrigado, André. Mais uma vez, é um prazer estar participando aqui, junto com os nossos amigos pastores. Com certeza, já falaram aí acerca da questão do bom testemunho. E por muitos anos o testemunho estava ligado ao estereótipo, né, às aparências. E a Bíblia sempre demonstra que a aparência não quer dizer nada. Deus falou isso lá para Samuel, quando ele foi ungir a Davi. Falou, não atenda para a aparência, porque o homem vê o que está por fora, mas eu, Deus, conheço o que está por dentro. Agora, eu, como Assembleiano, eu tenho os nossos costumes, que eu entendo que a gente também deve preservar. Eu entendo que existem alguns limites. Essa questão de tatuagem, alargador, de brinco, de piercing, eu não vou entrar no mérito da questão, não. Mas outro dia botaram uma foto no Facebook de um cara todo tatuado, todo. Até o olho dele era tatuado, né, a língua tatuada. E ele botou chifre, ele afinou os dentes. Ele descaracterizou totalmente a sua aparência. E aí a frase era assim, a sua igreja me aceita? Ele colocou, botaram um banner e botaram a frase, a tua igreja me aceita? A questão não é se a igreja aceita ele, a questão é se ele aceita a igreja. Se ele aceita... Ele se aceita, né? Então, se ele se aceita, se ele aceita. Ele não se aceita. A condição dele de ser humano. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a pessoa tem uma anomalia, tudo bem, acho que é importante uma intervenção cirúrgica. Mas quando a pessoa pega e modifica por questões de vaidade, por questões de influências de tribal ou o que seja, ele está desfigurando aquilo que Deus... Ele está dizendo, Deus, pô, essa orelha que tu fez aqui não é legal. Acho que tinha que ter um buraco aqui no meio, tinha que ter um alargador aqui. E eu vou lá e coloco um alargador. Então, eu não quero ser aqui ortodoxo demais, mas eu entendo que tem que prevalecer alguns princípios. Acho que o cristão, ele tem que refletir um pouco. Eu estava escutando aqui a fala do pastor Luciano Serenado sobre a questão do exterior. Ah, o que importa é o interior. Não, acho que o exterior reflete aquilo que está no interior. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, acho que tem que ter o bom senso. Eu sempre sou a favor do bom senso. E todo extremismo é ruim. Seja para o lado dos exageros de questões de roupa, e seja para o lado também de colocar coisas que vão chamar mais atenção. O cara desse e anda na igreja, ele chama mais atenção para ele do que para o evangelho que às vezes vai ser pregado ali. Bem, essa é a minha opinião. Deixa eu levantar uma pergunta, que eu estava falando até no intervalo com os pastores aqui, agora sobre um outro tipo de testemunho sem ser o exterior, mas eu testemunho mesmo de vida e quando a gente fala mais de sociedade, até, poxa, um cristão tem que comprar e pagar, não pode dever, não pode dar calote. Eu lembro que a gente fez um antenado no fim do ano, que a gente sempre faz isso, normalmente chamamos de 40 ou 50 pastores, e pegou até fogo o último antenado, mas a gente começou a entrar um pouco, falar da imagem do pastor. Eu perguntei disso. Nesse 2014, vocês sofreram algum tipo de ataque? Vocês são todos pastores aqui. Como é que vocês são vistos na sociedade? Muitos vezes eles falaram, André, mudou muito. Você vai às vezes fazer uma compra, você fala que é pastor de uma igreja, só já não aceito, não aceito financiar, porque vai pagar, porque vai dar calote, porque é igreja, porque tem um ou dois crentes que deram calote, não sei o que. Foi interessante, porque naquela ocasião também, o bispo Alexandre estava aqui e falou, André, sabe qual é o problema também? É que a gente faz um critério que nós somos perfeitos. Então, por exemplo, eu e a minha igreja já deu calote, porque a gente fez uma obra, começou coisa, e daqui a pouco dei um problema com alguns irmãos que se comprometeram e não pagou, e não deu. E eu fiquei devendo, ficou no vermelho mesmo. Mas sabe qual é o grande problema às vezes? É que pegam isso, ah, porque a igreja é o pastor. Agora, se você vai ver o nível de calote, de quem é crente, e do resto da sociedade que não é crente, o resto da sociedade é bem maior. Mas porque tem três ou quatro crentes, numa loja de cem mil, não vou mais pra crente, porque aqueles quatro me deram calote. E os outros dez mil que não são crentes, então você não vai financiar pra quem não é crente, então a gente acaba se segmentando, entendeu? É um tipo de preconceito, porque sim, nós somos normais, é normal. Vamos lá, gente, é normal um crente às vezes dever. O cara compra um carro, deu um problema de saúde, e o dinheiro que ele ia pagar, ele vai ter que pagar um problema da filha, de não sei o que, fez uma viagem, não sei o que, e aí fica devendo, fica no vermelho. É pecado, ele é caloteiro, ele não reflete que isso. Não é bem assim. Então eu acho que também a gente joga sobre nossos ombros uma responsabilidade que às vezes não é nossa. Uma perfeição que é inatingível enquanto estivermos aqui. Eu gosto sempre de uma... Nós estamos sendo aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos nos tornando mais perfeitos. Mas não somos perfeitos. Eu acho que você foi muito feliz do que você falou, André, porque assim, esse teto que a gente coloca muitas das vezes, de perfeição, às vezes quando acontece uma coisa que o irmão que falou, normal, ela é normal, mas ela acontece, mas ela não pode cair na mesmice, e você fica, ah, estou devendo mesmo, então isso é assim. Faz parte. E também não generalizar. Isso que você estava falando, estou só voltando um pouquinho, sobre assim, se você já foi confrontado, e você é crente, mas crente não pode fazer isso. Eu uma vez, eu trabalhava num cartório, e aí, já era pastor e tudo, e aí tinha um, você sabe como é que é o ambiente, um setor só com homens, a coisa fica meio complicada. Aí um indivíduo sempre gostava de jogar umas indiretas lá, eu estava trabalhando, dando as minhas buscas no arquivo lá, e aí esse rapaz chegou e falou assim, aí o meu irmão, que trabalhava comigo também, estava contando uma piada, uma piada, minha irmã é fera em piada, mas é uma piada boa. E aí ele levantou e falou assim, mas tu não é crente, cara? Está contando piada? Aí eu não aguentei, eu tive que levantar e falei, cara, qual o problema? Aí eu falei, alguém chega pra você, ele era católico, não sei se é ainda, mas eu falei pra ele assim, alguém chega pra você e fala assim, cara, você não é católico? Mas por que você está contando piada? Então, o paradigma que ele cria de nós, é um paradigma alto, é o perfeito. E isso é bom. Mas que nós passamos pra ele. Mas tem que ser isso. Exatamente, passa, o André, mas assim, a forma que passa, eu tento entender que é uma forma natural, e não uma forma, é impositória assim, mas é algo natural pela sua vida. Aí eu pude falar com ele, falei, cara, não fala mais isso não, porque aqui a gente está no mesmo ambiente, a gente é igual aqui. Aí pude falar, aí pude tirar ele desse. A gente não é melhor do que ninguém, cara. A gente está sujeito aos mesmos erros, de repente ele poderia estar contando uma piada ruim, errada, que você podia até corrigir. Agora não é isso. E aí ele até pediu desculpa, enfim. Mas eu acho que a gente tem que entender esse teto como algo natural, não uma coisa forçada, que às vezes nós pastores colocamos. Não, o pastor ele tem que ser assim, ele tem que viver uma vida assim. Agora, ser irrepreensível, Paulo vai frisar sempre isso com a gente. E o que é ser irrepreensível? É tentar viver uma vida que não caia nesses erros. Agora, pode acontecer? Pode. Quem está livre disso? Ninguém. Agora, que vai quando acontecer, que nós possamos administrar isso e mudar essa situação para uma situação normal de alguém que teve um problema, teve um desvio, mas se consertou. Eu penso assim. Paulo, Paulo, pode falar para você. Perdão, Paulo não. Deus falou para Abraão. Abraão, anda tu na minha presença e ser perfeito. Deus está sempre nos convidando a perfeição, a santidade. Pedro fala, ser de santo como é santo, aquele que vos chamou em toda a vossa forma de viver. A Bíblia está sempre nos colocando e nos chamando a darmos testemunho daquilo que nós estabelecemos como regra de fé e prática. Agora, a questão aí de comprar algo e não pagar, a Bíblia, não sei se foi Pedro que falou, quando você começar um projeto, você precisa saber se vai terminar para que você também não seja tripudiado por aquele. Quantos prédios a gente passa por aí e encontra prédios abandonados, pessoas morando em prédios abandonados que não foi terminado, não conseguiram terminar a obra porque não mensuraram o custo, não viram o capital se realmente era para terminar. Então, a Bíblia também fala muito sobre isso. Tem muitos pastores que, às vezes, ele quer comprar um carro zero, ele quer ter um carro, só que ele não está mensurando se a membresia, se ele tem condição de comprar aquele carro. Às vezes, ele tinha condição de comprar um carro popular, mas ele vai lá e compra um carro mais caro, um carro automático. Aí, nesse caso, eu acho que houve um erro, eu acho que houve uma falha. nós podemos até dever, eu entendo que nós podemos dever, nós só não podemos é premeditar algo que claramente está mostrando, ah, mas eu tenho fé. Isso é fé cega, isso é fé burra, me perdoe. Eu tenho um problema muito grande com as pessoas que se declaram cristãs e frequentam alguma igreja evangélica, mas não são bons funcionários, são mentirosos, se tem oportunidade para faltar emprego, faltam, se puderem colocar um atestado médico para não ter que ir trabalhar, colocam. Péssimo testemunho. Esse é um péssimo testemunho. Mas se você for perguntar se ela é crente, ela vai dizer que é crente e aponta os erros dos outros. Quando o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos coríntios, ele vai falar dos aqueles que estão novos na fé, para que, olha, vocês que são mais antigos, que têm mais maturidade, tenham cuidado porque eles não têm tanta maturidade. Então, deixem de fazer algumas coisas para que não escandalizem eles. Hoje, nós temos um problema. O nosso grande problema é deixar de escandalizar os antigos na fé. Os antigos na fé são mais escandalizáveis do que os novos. Nós temos um problema que os antigos não têm tanto amor. E eu não estou falando de pessoas de idade, não. Estou falando dos antigos. Eu fui criado na igreja, André, tal como você. Eu fui criado na igreja Assembleia de Deus. Mas, infelizmente, nós não temos o carinho, o amor e o cuidado que deveríamos ter que temos mais maturidade, mais caminhada com Cristo para perceber que o chamado que Jesus tem para a nossa vida é de amar. Isso é uma característica da igreja evangélica, porque, assim, é aquilo que nós falamos. Se a gente é um mau funcionário, se a gente mente, se a gente, enfim, fofoca, não sei o quê, se alguém descobre sabendo que nós somos evangélicos, ele vai nos empreender assim, tu não é crente, ele joga na nossa cara a nossa crença. Eu nunca vi isso acontecer com um católico. É uma característica do evangélico isso, porque, assim, o católico, o padre, fala a mesma coisa, que talvez o pastor fale sobre caráter, que a gente não deve... Mas, por quê? Mas a igreja católica, já percebeu? Na perto de casa, tem uma placa, não venha com camisa de alcinha, não venha com camisa decotada, não venha com camisa transparente, nem de bermuda, tá lá, a igreja católica, eles estão cristãos também, eles estão cristãos como nós somos, e o princípio do bom testemunho também é dado lá. Agora, a questão que a gente tem que saber separar aí, é que existe já uma má vontade, ou seja, um preconceito com relações evangélicas. Por exemplo, uma pessoa foi atropelada, foi atropelada, alguém diz assim, fulano foi atropelado, uma senhora foi atropelada, se ela foi evangélica, eu falo assim, evangélica foi atropelada na Avenida Brasil, quer ser do outro lado, né? O cara foi preso, por exemplo, o cara foi preso num hotel lá com a menina, aí fala lá, pedófilo foi preso, se ele foi evangélico, mas assim, evangélico, pedófilo, foi preso. Então, há já uma predisposição a essa disposição de como se fôssemos extraterrestres, né? Existe isso, isso é realmente verdade. Desculpa interrompê-lo, por favor, mas eu não posso perder a oportunidade. Será que talvez nós não nos colocamos como extraterrestres, às vezes? Às vezes também. Eu falo duas coisas, mas há um certo preconceito. Demais, realmente, eu nunca parei para pensar nisso, é verdade. A gente não ouve música do mundo, a gente não bebe, a gente não vai para certos lugares, a gente não faz um monte de coisa porque é pecado. O que todo mundo faz, a gente não faz, porque é do mundo. A gente, eu não sei onde a gente está. É porque, é porque evangélico, ele, ele lugarizou essa expressão mundo. Amar o mundo gerou um local geográfico. Então, eu não vou à praia porque a praia é do mundo, eu não subo à montanha porque é do mundo. É isso. Que não tem nada a ver com isso. Eu não tenho amigo do mundo. O mundo ficou lugarizado no meio evangélico. Agora, eu me recordo, André, há mais de 20 anos quando o Jornal do Brasil era o grande jornal do Rio de Janeiro, toda vez que ele ia mencionar um bispo, se fosse evangélico, ele colocava bispo entre aspas. O Jornal Globo também faz isso. Até hoje faz. Bispo. Até hoje faz. O verdadeiro bispo é o bispo da igreja romana. Esse aí é um bispozinho, por isso que é um bispinho. É a segunda categoria. A igreja evangélica eles colocam igreja evangélica com i minúsculo. Quando é igreja católica eles botam com i maiúsculo. Ou então faz o pior. Ou citam assim, as seitas evangélicas. É. É muito comum. Porque a verdade é que os que estão de fora não conhecem o mundo evangélico. Se a gente não se conhece, imagine eles. Então eles têm uma dificuldade enorme em lidar conosco e até certo ponto eu entendo isso. Eu uma vez eu vi um ministro da cultura acho que do governo Fernando Henrique e ele disse o seguinte olha, quando eu quero falar com o bispo se referindo ao bispo da igreja romana eu sei onde ele mora. Mas quando eu quero falar com uma liderança evangélica eu falo com quem? Porque ele não tinha com quem. Por quê? Pela pulverização. São um monte de líderes centenas, milhares de líderes então ele não tem uma voz para ele ouvir e dizer isso, nós pensamos de tal maneira sobre esse assunto. Então é complicado mesmo. Vai ter sempre esse dado complicador. Vamos para o intervalo que a gente estoura isso aqui a gente vai dizer já mas eu de fato eu estou ainda tentando matar porque quando é evangélico tem um plus a mais mas nós também praticamos isso. De vez em quando eu tenho dificuldade por exemplo na política quando o cara ou é pastor ou já foi pastor e ele talvez não exerce mas ele vai se candidatar pastor fulano de tal candidato a deputado é porque ele não bota só o seu nome tira o título eu não vejo motorista fulano de tal eu não vejo enfermeira metalúrgico fulano de tal ele bota só o nome porque quando o cara é pastor ele bota pastor fulano de tal ganha voto mas também retula é o voto de cabresta vamos para o rápido intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não tem nada volta já já vale a pena confiar vale a pena eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e E E E E E E E Obrigado.